Música 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 Quando eu saquei seis peças com a senhora, é o pior engraçado, né? Assim, eu tenho que passar sem grama. Grama que eu vou. Ainda se fosse feito. Queijo de novo. Fui a seis. Um, que delícia. Um, que delícia. Meu cheiro. Meu cheiro. E eu peguei. Meu senhor peguei primeiro. Um, que eu acho que vocês têm. Eu ouvi primeiro, eu peguei primeiro. Logo, você também. Isso não serve de nada. O que interessa é me ser ouvido. Você que foi o que eu disse que era juízo. Ah, então vamos. Vamos. Vamos.